E aí galera, beleza? Eu aqui de volta no Welcome to the Future! Vamos lá no nosso trialzinho marotaço e tem uma parada aqui que eu quero mostrar pra vocês, saca só, equipe! E na equipe, nós temos a equipe Transantes. Acabo de apresentar a vocês a equipe Transantes. Como ela funciona exatamente, eu ainda não sei porque ela adicionou hoje. Eu acabei de criar e tá lá aberto. Então eu acredito o seguinte, que vocês procurarem aí Transantes, vocês podem entrar na equipe e a gente pode ficar fazendo um campeonato acirrado aí, de repente a gente pode jogar junto online porque vai abrir online, ou então a gente fica comparando as medalhas ali, tentando quebrar o recorde um do outro e assim vai indo. Eu acho que vai ser bem divertido aí. Entrem também, vamos fuçar, porque começou hoje. Vamos descobrir juntos essa parada aí que eu achei bem legal, hein? Bom, como não podia deixar de ser, eu joguei mais um pouco pra pegar um pouco a manha das pistas pra não passar tanta vergonha assim. Claro que eu não memorizei nenhuma e vamos pro Empire of the Sky. Cara, tá bacana isso aqui. Só uma coisa que eu não tô gostando que os caras estão fazendo é isso aqui, ó. Estão largando uma extrema no meio e não dá pra terminar o raio da pista. Mas tudo bem, né? Vamos pras nossas bestinhas. Nossa Pit Viper, queridona, vamos lá. Ah, saiu para dançar. Sempre use proteção ao andar de moto. Hã? Vocês pegaram? Pegaram a piadinha? Pegaram? Meu, bom. Aquela conferida pra trás, né? Aquela conferidinha pra trás aqui, antes. Pra ver se tem alguma coisa. E tem, cara! Isso aqui eu não vi. O que que vai acontecer? Ah, eu vou sair no contra. Cara, eu tô... Eu tô invisível, velho. Nossa, cara. Que louco isso. Eu tenho que deduzir. Eu não vou conseguir. Não, não, não. Esquece. Esquece. Eita. Nossa, velho. Sair invisível ali não dá, não dá. Tem que dar uma bela treinada. Tem que, sei lá, imaginar uma moto, fazer alguma coisa assim. E, cara, essas pistinhas no médio, elas estão bem divertidas. E essa pista aqui... Deixa eu pegar o rolê aqui. Aí, isso. E essa pista aqui, se eu não me engano, ela tem uns lances gravitacionais, uns negócios assim. Rolê é assim. Eu joguei ela com a bicicleta. É muito bacana jogar com a bicicleta. Ela tem uma outra pegada. Ela é extremamente... Nossa. Meu Deus do céu. Não, 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 não. 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 Eu não fiz isso. Até que a medalha é de ouro. Que finalizada, velho. Não. Na moral, que finalizada. Eu, tipo... Eu pensei que eu ia moscar no último instante. Dá pra ver o seguinte. Que a gente tem muitos caminhos alternativos, apesar de ser sempre linear. Mas... O fato de eu ter ido ali por cima, já mostrou que, sim, dá pra fazer um rolê diferente. Vamo... Vamo... Vamo de novo. Não. De novo, não. Não. Vamo... Não vou... Não vou... Não. Vamo pra próxima. Vamo pra próxima. Éden. Médio. Bom, bom que a gente tem três pistas médias aqui e uma difícil. Bora lá, né? Bora aquela nossa Pit Viper gostosinha de sempre, né? As motos são permitidas em reservas naturais? Então... Ah... Não sei, cara. Tem reserva natural aí? Eu tô vendo as coisas voando, né? Sempre tem umas fraseszinhas bacanas. É muito divertido isso aqui. Já vamos chegar no Kotoko aqui. Oh, oh. Será que é o Kotoko? O grande jogado é o Kotoko. Ah, 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 malandragem. Ah, para, cara. Para, achei que eu ia sair de boa aqui. Eu sei que tem uma parada do ecossistema... Que... Oh, 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 oh. Que tu pode sair pegando fogo para aquecer o ecossistema. E eu devia ter caído direto. Não, vamos começar de novo. Vamos começar de novo. Porque é... Porque é para trás aqui. Vou até fazer aqui, ó. É aqui? É aqui? Ah, é, é. Um pouquinho para trás. Aí tu espera. Vem o foguete. E tu sai pegando fogo. Exatamente o que que isso faz? Se eu evitar a água, eu acho que eu consigo fazer o tal do aquecimento do ecossistema. Que é um dos desafios da fase. Eu não sei se a moto explode. Eu não sei se eu tenho tempo para fazer isso. É, eu tenho tempo para fazer isso. Então, basicamente, eu tenho que... Eu tenho que chegar... Ai, nossa. Nossa, velho. Não assim. Eu tenho que chegar no final. Rapidão. Olha, eu tenho que ficar evitando a água daí quando eu estou pegando fogo. Para poder chegar no final ainda pegando fogo. E fazer o tal do aquecimento do ecossistema. Nossa, velho. Nossa, essa retomada foi linda, hein. Puts. Eu achei que eu ia... Eu achei que eu ia fazer exatamente isso que eu acabei de fazer. Eu achei que eu ia me ferrar. Ah, não vai dar. Ufa. Eu achei que era fundo ali, hein. Ah, tem essas pistinhas suaves. Eu já estou de novo pegando a manha do Homem-Aranha. E eu acabei de fazer cagadinha. Tentei consertar. Eu acho que eu consertei. Aqui eu consertei. Nossa, eu passei de vergonha no outro vídeo. Eu estou me redimindo nesse aqui, né. E... Uma coisa que eu acho do Trials, do Trials, do... De sua mãe, né. É que... O que acontece? Eu acho que... Quando o pessoal está vendo o vídeo aqui. E ver eu jogar. Porque eu passo geralmente... Cara, relativamente boa algumas pistas. Eu acho que dá a sensação de que o jogo é fácil. Só que ele... Droga. Só que ele não é. E... Eu sempre bato na seguinte tecla. Ele é divertido pra caramba. O meu preferido ainda é o Evolution. Por questões de... De realidade de pista e tal. Mas... Todos eles é muito recomendado. O HD é muito bacana. O Evolution é... 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 Usando a própria palavra. É uma... Bela evolução. Do Trials. E... Enfim, hoje eu adiciono essa coisa de futurismo. Eu não sou lá muito a favor. E agora vamos decolar, né. De boinha. Vamos... Nos... 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 Nos transferir para... Outra dimensão. Se eu não me engano. É a dimensão dos pinguins. Da qual eu ainda não entendi a história. Então... Vamos ver o que vai rolar aí. Eu acho que agora eu sou analisado pelos pinguins. É uma coisa assim... Eu... Eu... Eu tinha que descobrir onde é que eu vejo a história disso aí. E por que que tem pinguins. Principalmente... Por que... Que tem... Pinguins. Vamos para a próxima. Permanecemos na... Na medalha de bronze. Eu... Dei uma moscadinha ali ó. De... De... De oito segundos e cinco, 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 cinco. Né. E... Então... Partiu. Estratosfera. Traeus médio. Vamos lá. Estratosfera. Traeus médio. Vamos lá. Do que é um caço. É... Essas frases de impacto né. Motivadoras e tal. Ah, peraí. Tem que ir pra trás né. Tem que ver o que tem pra trás aqui. O que tem pra trás aqui. Aqui tem um botão, alguma coisa O que é isso? Não, não Não, vai começar de novo Essa aqui é bacaninha Ela tem umas pegadas de encaixe Aqui, ó Droga, eu tentei Vamos, vamos, vamos Tu pode, dependendo de como é que tu Tu acelera aqui Que é o caso que eu não vou conseguir pegar aqui Tem que pegar aqui muito acelerado Pra cair lá em cima Então tu já corta essa pista aqui Que eu quase errei A gente vem de ré aqui Opa Altas malandragens Ai meu Deus, ai meu Deus Nossa Quando eu bati ali que eu lembrei Que eu posso cair naqueles raios laser Tudo lá Opa Essas retomadas, cara Essas retomadas tem que tomar muito cuidado Ah, eu poderia ter ido por cima da lâmpada ali Pra vocês verem, cara Tem umas paradinhas assim, ó Quando tu joga na primeira Tu não vai perceber Mas À medida que tu vai indo Tu percebe assim Pô, eu posso subir naquela lâmpada Eu posso fazer Ah, isso aqui é legal Esse aqui que tá Ah, não Cara Ferrei Aqui, ó Totalmente sem gravidade O bagulho, velho É muito legal, cara Pô, a primeira vez que eu joguei isso aqui Eu passei isso Tão Tão de boassa Porque justamente eu não sabia O que que eu ia encontrar Que é o caso aqui, né Eu já saí de novo com gravidade E acabei desassugado pro espaço Como sempre O cara tá se ferrando, velho E ainda fiz Menos Mais tempo, né Mais Não Mais É Mais 4 segundos Mas Partiu pra outra, né Isso aqui eu já peguei Ó, ó Aqui eu já peguei Ó, ó Por isso que tá indicando ali Se eu fizer 58 segundos Vem a platina Isso aqui eu vou pegar com calma Pega com calma Escapada Ártica Trials difícil Bora lá Escapada Ártica Também conhecida como Verão Finlandês Ó, meu Os caras tem um humor bacana nesse jogo Eu curto muito isso Porque Ele é bem Fora dos padrões Vamos tentar já Aqui no rolê Ah, velho Não, não Vamos de novo, velho Foi tão bacaninha isso Vamos lá Vamos lá Isso Eu podia ter quicado com a roda ali Também funciona Eu podia não ter caído aqui Também, né Também funciona Ah, velho Ah, tô no comecinho Vocês vão entender, né Vocês vão entender, né Vamos bater com a Putz Vamos bater com a roda ali Na Naquele pontinho ali Ó Aqui, ó Viu? Dá uma corrigida e tal É bacana, cara É bacana Opa Opa Vamos subir Ah, por que eu fui frear, velho Caguei o bagulho, né Caguei o bagulho Ah, ah, ah Não Agora sim Agora sim Vamos salto aqui Salto calculado aqui Ah, eu errei Aqui tem que vir na manha, velho Ó Não, tem que bater a dianteira primeiro Porque a dianteira A dianteira Joga ela pra frente E ela quica Escreio como assim Vamos lá Vamos devagarinho 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 Agora sim Ah, vou na pauleira Quer saber? Ah, isso aí É, ó É, que essa aqui Essa aqui é pista difícil, né Essa aqui tem isso Já envolve um pouquinho mais de técnica Já não é uma extrema Que envolve toda a técnica do planeta Aqui eu tenho que quicar 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 Vem quicando Eu acho que eu tenho que dar uma jogadinha Na segunda ali Isso Olha só Só na malandragem, gurizada Só na malandragem Aqui, ó Ó Ó Dá uma nem moleza, hein Hã? Hã? Ó Ó Diretaço ali, ó E eu caí Aqui tem que embalar Tem que embalar Oh, 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 oh Ah, toquezinho Pegando aqui no bagulho, velho Agora tem que emendar lá, velho Peraí, peraí Vai 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 Filho da mãe Vai Opa, op, 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 op Aí Saiu até uma pratinha no bagulho Pode crer Então O que o pessoal me pediu, assim Que eu colocasse aqueles nossos asiáticos queridos A passar a pista Eu vou fazer o seguinte Eu vou botar Essa pista aí Ahn Sempre a última Sempre a última pista da nossa sequência Eu vou botar Ela sendo jogada por um asiático Então partiu Então Classification Da equipe Hero Quero ver as equipes transantes aí aparecendo, hein Quero ver, hein Vamos ver qual é que ele fez, então Olha que legal isso aí, gurizada Olha, eu posso mudar a câmera no modo replay Isso é bacana Isso é bacana Pô Eu vou deixar rodando aqui Mas Eu nem vou entrar nisso aqui Porque apareceu agora Então eu não vou nem gastar vídeo com essa coisa aqui, não Vamos ver o cara passando Que com certeza vai pegar os melhores atalhos possíveis Bom, já vai sair com certeza Emendando ali E dando uma batidinha lá no Ó Aham Já saiu no embalo E caiu certinho na rampa Praticamente evitou a outra ali E vai encaixar Sem nem passar, ó Passou direto na segunda Pegou toda a pressão da roda E jogou pra frente Aí ele Ele corta caminho Né Podendo cair um pouco antes Jogando na cambalhotinha ali No backflip Que ajuda muito Fazer isso Backflip Footflip E tal E Óbvio, né Que ele já saiu, ó Vai sair por cima Pegou na lâmpada E Terminou O cara O cara fez 30 segundos Não Ô velho Tipo Vai ficar rodando isso aí Enquanto eu vou dizendo pra vocês Né Não esquecer daquele like Daquele favorito Né Largar o linkzinho lá no No facebook Compartilhar com o geral aí Mostrar o canal pra galera Estamos chegando Aos 92 mil inscritos E se vocês querem esse jogo Qualquer acessório Console E etc TGGAMES Ponto Com Ponto Br Cupom Transante Desconto Tá na mão E já tá terminando de novo O replay do cara E eu vou vazar E era isso Valeu Falou